Eu sei que muita gente busca um headset de qualidade pra poder estar jogando no seu PS3, PS4, Xbox e também no PC, porém gastando pouco, um headset de baixo custo. E essa é a proposta desse carinha aqui, pessoal, do Blitzwolf BWG H1 Pro. Depois de usá-lo como headset principal por mais de um mês, eu posso te dizer que esse produto aqui é bem interessante e vou te contar tudo sobre ele nesse vídeo. Ah, e te recomendo ficar nesse vídeo até o final, porque vai estar rolando aí cupom de desconto pros inscritos, beleza? Então vamos ver se esse headset aqui da Blitzwolf é um bom custo-benefício ou não pra você que tá procurando um headset bacana e de baixo custo. Vamos lá! A construção do headset é feita na sua grande maioria em plástico, com exceção das hastes de regulagem que parecem sim ser de alumínio. O tamanho do headset pode ser aumentado ou diminuído com muita facilidade, pessoal. Ou seja, ele vai caber em todos os tipos de cabeça. E caso você tenha alguma dúvida sobre a elasticidade do produto, preparei este take especialmente pra você. Se liga! Esse produto foi me enviado pela Banggood da China, parceira aqui do canal. Agradeço muito ao pessoal da Banggood por sempre confiar nas análises sinceras aqui do canal. E caso você queira comprar com eles, pode ir sem medo, velho, porque a loja é de confiança. Deixarei links aí na descrição. Voltando a falar do headset, a Blitzwolf realmente se preocupou muito do quesito conforto. Ele tem um tipo de borracha pra tornar o contato do headset com a sua cabeça o mais macio possível. E realmente funciona, tá galera? Não é questão de frescura. O editor passou muitas horas do dia trabalhando com o headset e disse que esse carinha aqui é show. O material das almofadas dele também é muito macio. E elas cobrem toda a orelha. Ou seja, você não vai sofrer com dor ou desconforto na orelha usando ele por muito tempo. O único desconforto que passei foi com relação ao seu peso. Que às vezes me fazia retirar o headset pra aliviar um pouco a sensação de estar com algo na cabeça por muito tempo. Porque como eu falei, galera, eu usei ele como headset principal. Então por muitas vezes, as 4 ou 5 horas editando os vídeos aqui do canal, eram feitas com esse carinha aqui. Outra coisa que chama bastante atenção nesse headset são seus LEDs RGB, galera. Esse headset é muito, mas muito bonito. Analisando apenas o aspecto visual dele, que é o que a gente consegue ver, ele parece custar muito mais do que realmente custa. Realmente é um headset muito bonito. Além do RGB, ele possui alguns detalhes espelhados com o nome da própria marca que permite que você até se veja na reflexo, velho. Mas olha, os LEDs podem ser também facilmente desativados, tá? Através de um botão localizado em um tipo de controle ao longo do próprio cabo do headset. Nesse controle temos algumas funções, como aumentar e diminuir o volume e também ativar ou desativar tanto o RGB quanto a captação de áudio do microfone. Muitas pessoas falam que controlar o headset por aí pode causar algum tipo de defeito, mas confesso que não sei se isso realmente é verdade. Inclusive, comenta aí caso você tenha uma explicação realmente que faça sentido pra isso. Ah, e uma coisa muito importante, galera, que eu já tava esquecendo, é pedir o seu like. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber todas as notificações de vídeos novos quando eu postar alguma coisa por aqui, tá? Bora falar da qualidade de áudio desse headset. Utilizar esse carinha aqui pra sua principal função, que são os jogos, é uma experiência extremamente positiva. Ao jogar o CSGO com ele, eu conseguia saber a direção de cada passo dos inimigos e também nos parceiros. Ele não só registrava o som puro, como também mostrava a direção, de onde teria vindo aquele tiro, passo ou qualquer outro barulho dentro do game. Isso sim, é muito legal. Então, pra jogar, esse carinha realmente é um monstro. Na questão de qualidade de áudio, ao ouvir músicas e assistir vídeos, notei uma boa qualidade também. Eu não sou um especialista em som, mas repito, pra uso normal e pra jogar, eu realmente achei o resultado entregue por ele bem satisfatório. Mais uma característica bem única do headset é o seu cabo, que é bem reforçado. Parece algo em couro. Já nas pontas também temos aquele reforço, tanto de um lado quanto do outro, pra evitar qualquer tipo de perrengue com relação à durabilidade do cabo e, consequentemente, também do headset. Já que o cabo desse carinha aqui não é removível, tá? E já que o assunto ainda é o cabo, o desse carinha me deixou com raiva às vezes, véi. Sempre que eu mexia no headset, pessoal, o cabo torcia, embolava tudo de novo. Então, sei lá, eu não sei se foi eu que tava fazendo algum uso errado ou se o problema é recorrente. Inclusive, comenta aí embaixo o modelo do seu headset e se você passa por isso, véi, porque eu vou adorar saber também. Comenta aí, é pra comentar, hein? Outra questão extremamente importante em um headset é o seu microfone. Eu confesso que não gostei dessa forma que ele é articulado, tá? É importante dizer que eu não observei nenhum tipo de desgaste ao usar ele por esse tempo, porém, acabo ficando com muito medo dele quebrar, pois me parece ser um tanto quanto frágil, tá? Pode ser viagem, sim, da minha cabeça, porém, eu prefiro o tipo de microfone como do outro headset que eu tenho aqui, que é o Luz K3. Inclusive, ele é bem mais barato que esse aqui da Blitzwolf, tá? E também tem review aqui no canal, baita opção. Vou deixar um card com o review completo dele passando aí em cima pra você assistir agora e também na descrição do vídeo, caso você queira ir pra lá depois que esse daqui terminar. Mas voltando a falar do Blitzwolf, essa é a qualidade de microfone que você terá com ele caso você compre. Galera, esse aqui é um teste feito direto no microfone do headset, pra vocês terem uma noção da qualidade. Tá sem nenhuma edição, não vou aumentar nem diminuir. O único filtro que eu tô usando aqui no OBS pra capturar esse áudio é o filtro de redução de ruído, beleza? Que é algo bem simples aí que qualquer pessoa pode colocar, sei lá, em menos de um minuto aí você coloca um filtro desse. Então vocês podem estar conferindo aí a altura, o volume, pra ver se tá bom, a qualidade. Todas as vezes que eu fiz live com esse headset aqui, algumas pessoas falaram que o áudio tava um pouco baixo. Então eu achei interessante fazer esse teste pra vocês verem aí na prática como que vai ficar, ó. Com um pouco mais perto da boca e também afastando mais aqui a parte do microfone. Comenta aí o que vocês acharam então da qualidade do microfone desse carinha aqui. Comenta aí, véi. Então vamos lá, pessoal. Construção bacana pelo preço, design muito bonito, qualidade extremamente positiva pra jogos e satisfatória pra ouvir músicas. Enfim, na minha opinião, o Blitzwolf BW-GH1 Pro vale muito a pena. Os defeitos são pouquíssimos e as qualidades são bem consideráveis, além do preço dele ser bem interessante. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, o modelo com o canal 7.1, que é esse aqui que eu tenho, tá saindo por R$ 171. E por esse preço, véi, ele vale muito a pena. No site você tem a opção de acrescentar um valor adicional de R$ 6,84 como forma de seguro de envio, mais R$ 8,56 como seguro tarifário. Caso você ative os dois, e é o que eu recomendo, o headset vai sair por R$ 197. E aí que entra o cupom de desconto do canal que eu falei pra vocês. Usando o cupom que vai estar na descrição do vídeo, o preço dele cai pra R$ 190,00, o que é um preço muito justo, galera. Caso você remova as duas opções de seguro, o valor total cai pra R$ 170,00, já com o frete incluso. E aí vai do que você considera útil ou não. Fato certo é que nessa faixa de preço de R$ 150,00 até R$ 200,00, R$ 210,00, esse headset é uma baita opção, sim. Eu recomendo. Mas passando disso, acredito que já tenhamos outras melhores opções. Então, pessoal, hoje nós vimos a análise completa desse headset aqui, do Blitzwolf BWG-H1 Pro. Que pode ser, sim, uma boa opção dentro dessa faixa de preço que eu falei pra vocês. Como eu falei, vai ter link e cupom de desconto aí na descrição do vídeo, porém, eu não sei até quando vai durar. Então, se você tá precisando de um headset, gostou desse daqui, e já recomendo garantir o seu, porque o chinês pode invalidar o cupom a qualquer momento, beleza? Se você chegou até aqui no vídeo, eu agradeço demais por ter ficado até aqui. E também peço pra você comentar aí, hashtag fiquei até o fim, pra eu saber que você é um inscrito fiel, beleza? Peço também pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, caso for comprar alguma coisa na Amazon ou na Aliexpress. Tem links aí na descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Vou ficando por aqui. Essa foi a análise do headset da Blitzwolf. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Valeu!